Hoje é o seguinte, rapaziada, eu venho aqui, peraí que eu tô suando aqui, moleque, são 3 horas da manhã, eu tô suando igual um porco aqui, tô com o ar ligado ainda, enfim, seja todo mundo muito bem-vindo ao videozinho do Nantão. Hoje é o seguinte, não tô com pés aqui não, não tô com FIFA, cês tão acostumado a ver eu jogar pés, jogar FIFA, hoje eu tô aqui pra me mostrar, que eu quero mostrar uma parada que eu consegui, que é muito impossível de alguém mais conseguir neste Brasilzão de meu Deus, e eu tenho que mostrar. Cês já viram no título, cês sabem o que é, então vambora que eu quero abrir logo, eu tô doido pra abrir, rapaziada. Eu comprei um Playstation 3 lacrado, e esse Playstation 3, pelas informações que eu tenho, não sei, se alguém tiver outra informação, traga, deixe nos comentários, mas pelo que eu sei, é o penúltimo, é um dos dois últimos consoles lacrados no país hoje, tá? Pelo que eu sei, só tem mais um desse aqui hoje, deixa eu mostrar, né, eu tô aqui falando, e enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vai tampar minha cara, minha webcam não é muito boa pra tá gravando assim, mas eu vou gravar assim mesmo. Então tá aí, ó, é esse Playstation 3, é um Playstation 3 lacrado, e só temos dois desse aqui no Brasil, ó, tô mostrando o fundo da caixa, tô mostrando a lateral, peraí, ó, peraí que eu vou girar ele aqui, tá de... Mano, meu webcam não tem muito como gravar, rapaziada, eu não tenho câmera pra tá gravando de outra forma, então eu vou gravar por aqui mesmo, sentado que eu sou preguiçoso. Ó, gravar a parte de cima, peraí, ó, aí, ó, lacrado, tá vendo, ó, lacrezinho da Sony do outro lado aí, ó, do meu dedo, do outro lado, do lado de lá, ó, tá, não sei, enfim, tá aí, lacrado, só temos dois desse no país, pelas minhas informações, ó, não sei se vocês estão vendo, vê a iluminação acaba batendo um pouquinho na caixa e acaba brilhando, mas, ó, ele é uma versão azul, tá, eu não sei que azul que é esse, não sei falar o nome dessa cor direito, mas, enfim, eu quero mostrar pra vocês, porque aqui é meu canal, eu mostro o que eu quiser também, e eu tô afim de mostrar, porque, como eu falei pra vocês, uma parada dessa não é todo dia que a gente vê, como eu falei, com informações que eu tenho, eu só tenho dois desse no Brasil, e um deles está na minha mão, e eu vou abrir, né, porque, claro, eu comprei, foi pra usar, eu comprei, foi pra jogar, e eu vou jogar, não tô nem ainda, não, por que que você não comprou um usado, um, né, um mais baratinho, por que não, porque eu queria usar um novo, eu nunca tive Playstation 3, aqui a parte de trás da caixa, pode ver que tá lacrado, ó, lacradinho, lacradinho, selinho da parada aí, tudo lacradinho, nunca aberto na vida, enfim, rapaziada, só pra mostrar pra vocês mesmo, né, é, enfim, pra quem tem curiosidade, pra quem gosta, eu gosto, é uma das paradas que eu consumo muito no YouTube, é a parada de colecionador, dessas paradas de videogame antigo, eu gosto muito, comecei lá atrás, no Super Nintendo, então, enfim, e na época que esse console foi lançado, esse aqui, é de 2013, tá, esse aqui é de 2013, se eu não me engano, ele tá desde 2013, desde quando foi fabricado, né, lacrado, e eu vou abrir aqui junto com vocês, é, na época que lançou esse videogame, eu não tinha, eu não tinha condição de comprar ele, tá, eu não tinha dinheiro, né, é, eu tinha o Play 2 na época, e, enfim, eu nunca tive condição de comprar ele, nem perto do lançamento, e nem 2013 eu não tinha condição de comprar ele, e, em 2013, se eu não me engano, lá pra 2014, não, não, em 2013 eu já tinha o Xbox 360, na época o Xbox 360 foi uma parada que eu comprei, porque meus amigos também tinham, e eu comprei o Xbox 360 e não comprei o Play 3, não podia ter dois videogames na época, não tinha condição nenhuma, então, hoje, depois que eu fiquei véi, e fiquei com um pouquinho mais de dinheiro, a minha parada é comprar videogame, eu tenho aqui o Play 5, eu tenho o Play 2 ali, antigo, eu não vou levantar pra pegar, porque eu não tô com preguiça, mas eu tenho o Play 2, tenho o Play 5, já tive todos os Xbox possíveis, e hoje não tenho mais, eu me desfiz um pouco, mas, enfim, tamo aí, tamo com o Play 5, Play 2 e agora o Play 3, eu também nunca tive o Play 1, tá, eu já tive o Play 4 umas par de vezes também, e é isso, rapaziada, esse aqui eu não vou vender, vai ficar na minha coleção, eu postei no Instagram muita gente comentando, perguntando se eu ia vender, não vou vender, a não ser que apareça uma proposta, eu sei onde tá o outro, hein, tem um outro aí, segundo, que vai tá aberto, que vai ser o único lacrado, né, no Brasil, depois que eu abrir esse aqui, só vai ter um lacrado no Brasil, se quiser, eu vendo, eu dou um jeito, aí eu sei onde é que tá, eu vou buscar e vendo pra vocês aí, mas eu quero 5 mil na minha mão, entendeu, senão eu não vendo, mas 5 mil não compensa, rapaziada, não compensa você comprar um Play 5, logicamente, né, isso aqui é papo pra colecionador, pra quem gosta, pra quem quer ficar com essa bagaça lacrada, mano, imagina quanto valeria isso aqui, daqui 20 anos lacrado, mano, um Play 3 lacrado hoje, hoje já tá custando 7, 8 mil reais um Play desse aqui, tá, já pode pesquisar, não acha, no Brasil não tem mais, como eu falei, só tem mais um, não sei, enfim, comenta aí sobre os preços, eu não, esse aqui eu não vou falar quanto que eu paguei, mas é meu, tá na minha mão, e eu vou abrir agora com vocês que eu tô agoniado, eu tô há dois dias pra abrir esse Playstation aqui, tô dois dias, chegou já, e eu não abri, mano, esperando, então, é o seguinte, só antes de eu abrir, presta atenção, você quer comprar qualquer jogo de Play 3, eu tenho na minha loja, eu tenho uma loja chamada Game Slack, que é eu que sou dono, eu mesmo atendo, eu mesmo atendo todo mundo, a galera que acompanha o canal tá ligado, e você quiser comprar qualquer jogo de Playstation 3 digital, baixa na hora, tudo abaixo de 49 reais, mano, primeiro link na descrição, Game Slack, eu tenho todos os jogos de Play 3 disponível, entra na minha loja aí, se tiver algum que você não, se tiver algum que você queira, e que não tenha no site, entra em contato no WhatsApp, lá na loja, no botãozinho do WhatsApp da loja, que eu arrumo o jogo pra você, então, mídia digital original direto na PSN, tem que ser lacrado, tem que ser bloqueado o Playstation 3, ou tem que ter conexão com a PSN, tá, então, todos os jogos, tem jogo de 19 reais, tem jogo de 20 reais, GTA 5, todos os Fifas antigos aí, todos os PES antigos, eu vou jogar tudo aqui, vou mostrar em vídeo pra vocês também, né, então, se você quiser comprar qualquer game, na minha loja, Game Slack, primeiro link na descrição, pode comprar lá, eu envio, é imediato, comprou, já te mando logo, né, pra você jogar na sua conta, na PSN aí, e baixar o seu jogo, fechou, rapaziada? Então, qualquer joguinho de Play 3, tem Bully, que é difícil de achar, né, aquele da escola lá, o GTA da escola, que os caras falam, que na minha época, né, falavam GTA da escola, GTA 5, GTA, é, do Vice City, GTA Sanandas, todos eles, eu tenho tudo pra Playstation 3, tudo na descrição, tudo em 12 vezes no cartão, com 10% de desconto no Pix, enfim, tem jogo barato pra caramba, entra lá, todos os Fifas antigos pra Playstation 3 tem lá, todos os PES antigos pra Playstation 3 tem lá, e eu tenho o PES 2021 aí, que eu gravo no canal, também tem lá, que não tem lugar nenhum no Brasil vendendo, eu tenho lá, então, acessa a Game Slack aí, vambora abrir esse bagulho, que eu tô guniado! Bom, vamos lá, rapaziada, eu vou abrir aqui o lacrezinho, deixa eu passar a faca com cuidado aqui, porque eu não quero danificar a caixa, não posso de maneira alguma essa caixa ficar guardada pro resto dos dias, que eu estarei vivo em cima desta terra, porque isso aqui é uma relíquia, rapaziada, vocês não tão ligado o quanto é satisfatório pra mim poder comprar um bagulho desse lacrado, mano, porque na época isso aqui era, mano, juro pra vocês, eu tô mais feliz em ter comprado um Play 3 lacrado, do que ter comprado um Playstation 5 lacrado, eu já tive dois Playstation 5 e não senti a mesma sensação do que é abrir essa aqui, esse aqui é o mais feliz que eu tô abrindo agora, nesse momento, tô até suando a testinha, deixa eu ver aqui pra mim não ferrar a caixa, agora pronto, se valia 5 mil, já não vale mais, rapaziada, se valia não sei quanto, já não vale mais, pronto, deslacrei, tá aberto, agora pronto, agora é mil, agora não tem como mais vender, não sei se alguém quiser comprar ele assim também, quiser mandar 5 mil, eu vendo também, tô nem aí, o importante é o mono, é o dinheiro, mas esse aqui não, brincadeira, vou guardar, ó, vamos lá, deixa eu ver, não, ainda não cortou o lacre não, o lacre aqui da, da Sony é, é complicadinho, peraí rapaziada, que o negócio aqui tá, o negócio aqui tá difícil, eu não quero machucar a caixa, tá ligado, porque se rasga a caixa nisso aqui, lascou, né, lascou-se muito, né, consegui aqui, aí, consegui, boa moleque, vamos ver se eu vou conseguir aqui, mas é uma busanha mesmo, hein, peraí rapaziada, tem que abrir com cuidado, que eu não quero machucar a caixa, porque se rasga, aí, pronto, ó, aí, peraí, deixa eu jogar essa faca aqui, eu abri com uma faca de cozinha mesmo, não tô nem aí, deixa eu, deixa eu baixar a câmera pra vocês, pra ver se vocês conseguem ver, é, peraí, deixa eu abrir primeiro, que eu também quero ver, peraí, como é que faz pra abrir, eu não sei, eu nunca abri um, não é assim não, é assim mesmo, pode puxar o lacrezinho, peraí, cadê esse trem, mano, não consegui abrir, rapaziada, aí, mulher, que tirei a linguitinha pra fora, lá ele, vambora, vambora ver aqui, ó, deixa eu ver o que eu faço, eu vou abrir primeiro, e vou mostrando pra vocês como é que tá, tá, aqui, pronto, está aberto neste momento, ó, meu Deus do céu, mano, vou até cheirar aqui, nossa, é o cheiro de 2013 mesmo, não tem jeito, ó lá, como é que vem, nossa, mãe do céu, isso aqui é um espetáculo, moleque, vamos lá, deixa eu tentar mostrar pra vocês como é que tá aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, ah, mano, eu sou horrível pra fazer um box aqui, minha câmera, não é daquelas coisas, né, mas tá aí, como é que vem, tá vendo, inclusive, ó, eu tento atuar já há muitos anos aí, mas não é porque eu sou sonista não, tá, porque eu sempre tive Xbox, é porque realmente, Playstation marcou, esses símbolos aqui, marcou muito a minha infância, a minha vida, enfim, eu vou tirar tudo pra vocês, e aí eu mostro aqui certinho, ó, rapaziada, deixa eu continuar aqui, porque a, o meu, a meu webcam tinha parado de gravar, não sei se tinha enchido, o espaço, mas tá aí, ó, tem o cabinho de força, que eu creio que seja o mesmo do Play 2, não sei, se bem que o Play 2 que eu tenho aqui, é aquele que tem a fonte antiga ainda, sabe, a fonte externa, o cabinho USB, que vem no controle, e o cabinho de áudio e vídeo, ó, que esse sim, eu sei que é o mesmo do Play 2, tá ligado, aquele cabo AV, né, aquele cabinho AV, beleza, esse aqui eu não vou usar, eu vou usar HDMI, né, eu acho que ele não vem com HDMI, na época, enfim, olha isso aqui, isso aqui que é a cereja, da parada, né, dá uma olhada nisso aqui, mano, ó, você sabe quanto vale um controle desse hoje original, não existe mais controle original de Play 3 pra, pra vender, mano, imagina esse aqui sem uso, zero, nunca aberto, primeira vez, olha isso aqui, mano, meu Deus do céu, bom, eu vou tirar o console também, e aí depois a gente tira o, o coisa da, da caixa, tá, vamos lá, tem uma linguetinha da caixa aqui, deixa eu ver, mano, a caixa, como ela é bem velha, tem que tomar cuidado, porque ela tá bem amassando, tá ligado, qualquer coisinha aqui, rasga a caixa, mano, tá aqui o bichão, deixa eu ver se vem mais alguma coisa aqui, vem o manual, manuelzinho, manuelzinho de 2013, de época, eu acho que é 2013, tá, rapaziada, porque eu li na caixa aqui, tá falando que é produzido em 2013, agora eu não sei, deve ser, deve ser em 2013, eu não lembro, eu confesso pra vocês que na época, que eu não lembro dessa versão azul, mano, e, enfim, deixa eu dar uma olhada aqui, tá aqui o bichão, deixa eu ver se eu consigo tirar com a mão só, vamos lá, moleque, não, não vai dar não, peraí, deixa eu fazer aqui, boa, saiu, peraí, deixa eu colocar ele aqui, nossa senhora, moleque, que coisa top, mano, mano, pra quem gosta de videogame, sabe que sensação que é essa parada, não tem mais nada aí na caixa, caixona vazia, né, enfim, é isso aí, mano, essa é a magia de abrir um videogame, de 10 anos, 11 anos, lacrado, espero que funcione, imagina, se eu comprei a parada e não funciona, 11 anos lacrado, ninguém nunca testou, né, vai que não funciona, ó, e daí se não funcionar, tem como, aí como é que eu vou devolver, não tem como, não existe outro pra trocar, ó, tirar aquelas bandejinhas do lado, e vamos tirar aqui a parada, né, mano, coisa incrível, coisa bela, olha isso aqui, moleque, meu Jesus, mano, eu não sei se vocês vão conseguir ver a cor dessa parada no vídeo, nossa senhora, que bagulho lindo, mano, eu não sei se vocês vão, ó, que isso, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, porque o vídeo, o vídeo muda um pouco a qualidade da cor, mas mano, é um azul, muito top, eu nunca vi esse azul em nada, nem controle, nem nada, é a primeira vez que eu tô vendo essa, essa cor de azul em algum videogame, ó, dá uma olhada, aqui é prateado, tá vendo, ó, o PS3, ó, é escrito prateado, tá aqui, ó, a paradinha aqui é prateado também, nossa, o símbolozinho da Sony, é prateado, ó, não sei se eu consigo mostrar, mas ó, como é que é, ó, tá vendo, aqui também é prateado, ó, enfim, é o slim, né rapaziada, super slim, né, se eu não me engano, e, ó, como é que é, um ladro, como é que é, tem a paradinha da Sony, ele, ele veio lacrado até a tampinha aqui, ó, como é que é atrás, ó, as entradas, ó, cabo de energia, de AV, saída óptica, HDMI, e cabo de Ethernet, internet, né, de rede, cabo de rede, e aqui ó, vem com esse lacrezinho azul também, o lacrezinho azul, ó, pra não rodar essa tampinha do CD, né, a parada do CD, acho que eu nunca nem vou usar, eu não tenho nenhum, 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 nenhum jogo de Play 3 em disco, né, porque como eu falei, eu nunca tive um Play 3, eu vou usar muito a mídia digital da minha loja, Gameslec, então quem quiser comprar, né, mas eu vou tirar esse lacrezinho aqui, porque eu sou, né, pô, quero ver o bagulho funcionando, ó lá, a tampinha já abriu, dá uma olhada, rapaziada, ó, como é que é, leitorzinho, zero bala, mano, zero bala, deixa eu ver como é que funciona aqui, que eu nunca tive esse Playstation, eu não sei como é que funciona, eu tô com medo de eu desmontar a parada, e era aí, a tampinha aqui, beleza, aí ó, mano, show de bola, mano, coisa linda, coisa bela, já tá cheio de sinal de dedo, porque eu peguei aqui agora, zero bala, deixa eu mostrar o controle, né, controle que é uma parte importante, tirar o controle da sacola aqui, ó, nossa, o controle, mano, é uma cor mais escura do que o, do que o game, tá ligado, não é o que é mais escura, é uma cor, fosca, o videogame, ele é brilhoso, esse azul, já o controle, ó, o controle é fosco, dá uma olhada, vocês vão conseguir ver que a iluminação, tá bem na frente aqui da webcam, mas ó, mano, coisa linda, coisa bela, véi, isso aqui é, coisa show de bola, controle, top, mano, top, 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 deixa eu ver como é que, ah, tem o gatilho, eu nunca peguei num controle de play 3, pra vocês terem uma noção, eu nunca tive um play 3, nunca nem cheguei perto de um, tá, só via na vitrine da loja mesmo, meus amigos, nenhum teve play 3, todo mundo que eu conheço teve xbox na época, e a primeira vez que eu tô vendo, pegando no controle de um play 3, cara, sim, é muito parecido com o do play 2, pra ser sincero, tá, eu sempre achei os controles do xbox melhor, a não ser o do play 5, eu tô com o controle do play 5 aqui, e dá pra comparar os dois, ó, ó, inclusive eu tenho um controle de, de play 5 azul, eu tenho um roxo e tenho um azul, né, dá uma olhada mais ou menos comparando, play 5, play 3, ó, tá vendo, e eu tenho um roxo também, tenho um rosa, enfim, não vou mostrar todos os controles não, eu tenho o do play 4 aqui também, ó, o do play 4, será que dá pra carregar, é o mesmo carregador? Não, o do play 4 muda, tem o do play 4, só que esse é customizado, né, e, enfim, muito louco, ó aí ó, mais um pouco aí pra vocês verem, show de bola, e é isso aí rapaziada, enfim, manos, é isso, agora eu vou testar o bichão, é, vou ver se eu faço um vídeo aí, ligando pela primeira vez, acho que não precisa ver, acho que ninguém vai querer ver, mas, tá aí, o controle não tem, bateria é lógico, né, eu tentando ligar o controle, mas o controle tá 11 anos sem ser usado, nunca foi usado, quer dizer, e agora é ver se funciona, porque como eu falei pra vocês, esse videogame é lacrado, e nunca foi usado na vida, mano, que coisa maravilhosa, é isso mesmo, tamo junto, até o próximo vídeo, tinha que mostrar pra vocês uma parada dessa, pra deixar registrado aí no YouTube, porque, pelo que eu saiba, não tem mais playstations lacrados, como eu falei, só tem mais um aí, que eu não sei onde tá, lacrado pelo que eu pesquisei, tá bom, enfim, é isso, quem quiser, comprar na gameslack, primeiro liga inscrição, envio imediato, né, paga no Pix, tem 10% de desconto, eu tô parcela até 12 vezes no cartão, todos os Fifas antigos, todos os PES antigos, GTA, Bully, todo quanto é jogo, Assassin's Creed, Need for Speed, tudo que você quiser comprar pra Playstation 3, eu tenho na minha loja, gameslack, primeiro link na descrição, fechou? É isso mesmo, tamo junto, vou ficando por aqui, e agora eu vou testar o bichão, é nóis rapaziada, beijo nas nádegas.